Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple se ferrou bonito antes do lançamento do iOS 15.5 vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo! Bora! Bom gente, vamos lá, antes de começar o vídeo queria deixar um recadinho aqui para vocês que é da lista de fornecedores de iPhone e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? São vários fornecedores e vendedores que você vai encontrar o iPhone muito mais barato, gente e não só o iPhone mais top não, você vai encontrar outros iPhones também mais baratos iPhones de vitrine, iPhones lacrados e iPhones importados também e é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Você pode comprar via Pixboleto, cartões de crédito você pode comprar a lista via Pixboleto e cartão de crédito que ela vai chegar automaticamente no seu e-mail vai chegar no seu e-mail lá e você vai conferir e é lógico que você comprando a lista você ajuda o canal aqui também, né? Link é o primeiro aqui embaixo Bom gente, vamos lá, atualmente nós estamos no iOS 15.4.1 na versão estável e na versão beta nós estamos no iOS 15.5 beta 4 essa semana ainda devem pintar a versão RC ou beta 5 e logo antes de lançar o iOS 15.5 beta 5, a Apple se ferrou bonito mais uma vez e dessa vez foi aqui no Brasil segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o que? deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda e se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal tem também nosso grupo de ofertas do Telegram é o segundo link aqui na descrição, segundo link aqui embaixo o Procon da capital de Santa Catarina notificou na última semana a Apple e a Samsung para que as empresas prestem esclarecimentos a respeito da prática no entendimento do órgão, a comercialização de smartphones sem carregador pode ser classificada como venda casada prática ilegal que obriga o consumidor a adquirir um segundo item essencial para o funcionamento do produto que escolheu gente, esse negócio aí não deu certo aqui no Brasil tanto com relação a Samsung como com relação a Apple esse negócio de vender o telefone sem o carregador não deu certo e a Samsung ainda está indo mais longe a gama baixa e gama média da Samsung também está vindo sem o carregador então até os mais baratinhos da Samsung não vão ter o carregador que merda, sabia não? eu acho que o consumidor tem que realmente reclamar da empresa tanto processando como procurando o Procon que foi o caso aqui né a notificação foi enviada na última quarta-feira 4 do 5 e as empresas têm 10 dias para responder aos questionamentos do órgão segundo o Procon de Florianópolis, entretanto consumidores que se sentirem lesados com a prática podem desde já fazer a denúncia junto ao órgão e pedir o ressarcimento do valor pago pelo carregador então aí por exemplo né, eu comprei um carregador bem caro da Baseus ou sei lá, o da Samsung mesmo que é caro pra caramba de 45 watts aí vai ter o ressarcimento, será? realmente eu não sei também não sei essa prática aí não deu certo, a Xiaomi tentou fazer isso e logo depois já cancelou, já colocou o carregador de volta pra todo mundo e vai realmir a mesma coisa até o momento a Apple e Samsung não se pronunciaram sobre a questão mas o fato é que o embrólio continua, as empresas já receberam até mesmo multas milionárias de Procons e outras partes do Brasil e a Samsung tentou resolver o problema oferecendo carregadores gratuitos aos seus clientes mediante a solicitação a Apple por outro lado não oferece nenhum benefício do tipo nem no Brasil nem em qualquer outro lugar do mundo a Apple é mais dura nesse caso, a Samsung ainda tentou resolver o problema só que gente, é chato pra caramba pedir lá no site Samsung pra você ir lá e pedir o carregador, é muito chato é verdade e eu acho que isso aí não deu certo, gente, não deu certo coloca um carregador bom, por exemplo, oferece um carregamento de 45 watts coloca um carregador de 45 watts lá na caixa, pô não deu certo isso daí, fala sério financeiramente só deu certo para as empresas e hoje chegou o fim a uma era na Apple que foi os iPods o iPod finalmente foi aposentado, gente o iPod Touch foi atualizado pela maçã pela última vez em 2019 quando ganhou um chip A10 Fusion pois hoje, sem nenhum rumor ou notícias envolvendo a sua morte a empresa matou o iPod Touch o último remanescente de uma linha que já teve modelos como Shuffle, Mini, Nano e Classic de acordo com o comunicado da empresa o produto permanecerá à venda só até o fim dos seus estoques então, muito provavelmente, quem tem um iPod Touch aí de sétima geração, se eu não me engano não vai receber o iOS 16 já que o iPod Touch chegou ao fim, né? finalmente foi encerrado o link da lista de fornecedores de iPhone é o primeiro link aqui na descrição e o segundo link aqui na descrição é do nosso grupo de ofertas do Telegram com várias promoções lá clica aqui que tem várias promoções maneiras lá se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo se inscreve no canal se não for inscrito deixa o comentário aí também se você quiser ativa o sininho e até a próxima valeu! fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma